É vanta a zapa do bichista A tropa do bichista te esperando no barra O papo foi dado, tu abraçou o papo A tropa do bichista te esperando no barra É vanta a zapa do bichista A tropa do bichista te esperando no barra É vanta o vanta a zapa do bichista te esperando no barra É vanta o vanta a zapa do bichista Hoje tu sai do oito, mancando das ferras Ficando o caminho das senhoras Eu vou passando o abudio Eu vou passando o abudio É vantá-zapa de um bicho A tropa do bicho tá te esperando no barra O papo foi dado, tu abraçou o papo A tropa do bicho tá te esperando no barra É vantá-zapa de um bicho Tá te esperando no barra É vantá-zapa de um bicho Hoje tu sai do oito, bancando das perras É vantá-zapa de um bicho Hoje tu sai do oito, bancando das perras É vantá-zapa de um bicho É vantá-zapa de um bicho É vantá-zapa de um bicho tá te esperando no barra É vantá-zapa de um bicho tá te esperando no barra